Nós estamos na conhecida pracinha do bairro Ipiranga. Para quem geralmente acompanha as redes sociais, pode perceber uma movimentação nesse período de carnaval de uma festa que ocorreu na terça-feira aqui neste local. E geraram algumas polêmicas, algumas dúvidas e até reclamações. Nós, inclusive, estamos aqui, fomos solicitados pelo presidente da associação, o Newton Barbosa, popular Niltinho, porque ele tem algumas colocações para serem feitas, principalmente a nossa população. Bom, o que tem que ficar claro? Foram os moradores, foi a associação que organizou esse evento aqui na pracinha do Ipiranga? Bom dia, esclarecimento. Não foi nem os moradores, nem a associação que representa a comunidade, foi pessoas isoladas, clandestinas, que criaram essa festa aqui, utilizando, inclusive, o nome de uma festa antiga que já existiu no bairro Ipiranga. Então, não é aquela festa tradicional que tinha antigamente, do bloquinho? Foram outras pessoas agora? É, alguns anos atrás já existia o bloquinho aqui, mas era organizado pela comunidade, coisa bem disciplinada, né? Coisa gostosa, prazerosa de participar. E esse evento não foi realizado pelo Ipiranga, eles usaram esse nome e divulgaram aí nas redes sociais, entre eles, e conseguiu atrair milhares de pessoas aqui para o bairro. E não foi uma coisa que o bairro esteve em participação direta ou indireta. Não fomos pegos de surpresa com esse evento aqui, um carnaval na Praça do Ipiranga. Quando o senhor fala clandestina, é porque no caso não houve autorização do poder público? O senhor já procurou saber a respeito disso? Já sim, nós já fizemos contato com a Prefeitura Municipal, com a Polícia Militar e os outros órgãos. Foi confirmado que não foi requerida autorização na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Prefeitura Municipal. A comunidade do Ipiranga não tomou conhecimento, a associação também não tomou conhecimento. Então, pra gente aqui foi uma total falta de planejamento, de princípio, de cuidado com tudo pra fazer esse evento aqui. Bom, até mesmo a questão das aglomerações é algo que talvez não tenha sido visto durante a programação que aconteceu aqui na Praça do Ipiranga. Essa programação, a gente acredita que foi isolada. Não sabemos a autoria, quem é o responsável ou os responsáveis. Acreditamos que tem vários responsáveis. Inclusive, um setor da imprensa fez divulgações nas redes sociais, né, falando sobre o evento, falando sobre foliões que iria ter na Praça do Ipiranga. Lá na divulgação da emissora, inclusive, fala que as pessoas iriam trazer suas bebidas. E não foi a nossa, diga-se passagem. Não, não foi a Emigrantes, foi outra emissora que fez essa divulgação. Isso ajudou a contribuir com a aglomeração aqui, o senhor acredita? Com certeza. Vários moradores postaram essas opiniões e eles acham que essa divulgação tenha influenciado para que mais pessoas da cidade, por causa do alcance, né, da participação nas redes sociais, tenha feito com que muitas pessoas vieram, viessem aqui participar desse carnaval na Praça do Ipiranga. Agora, como que ficou a situação? A gente tem até as imagens, né, que foram feitas depois da festa. E uma coisa curiosa, quando o senhor falava a respeito da programação antiga, é que muitas, em muitas oportunidades, os próprios moradores providenciavam a limpeza. Esse evento que ocorreu em 2022, quem que fez a limpeza aqui? Como é que ficou a situação? A limpeza aqui foi uma sobrecarga, inclusive, para o município, né, que não estava preparado para aquele tipo de trabalho, de serviço, né, mas a gente tem uma boa ligação aí com a Secretaria de Serviço Urbano, no Subtenente Bahia, né, ele sempre dá o suporte para a gente e na manhã do dia seguinte eles mandou uma equipe aqui e fez a limpeza da praça, porque quando terminou a festa, aqui parecia que foi, era um local de despejo de lixo, porque aqui foram arrecadados mais ou menos 15 sacos de lixo e a praça ficou intransitável, porque após o evento, tudo que eles trouxeram de casa, eles jogaram pela praça, em qualquer local, foi totalmente desfigurada a praça, inclusive ao final do evento, quando já estava diminuindo, os frequentadores começaram a quebrar as garrafas, jogando para o alto e elas caíram no chão, então essa praça aqui na quarta-feira de manhã não podia movimentar, porque ela estava tomada de carcos de vidro, espalhado tanto na praça como na calçada, em volta, e deu muita dificuldade para os funcionários do município fazerem a coleta desse material. Bom, nós estamos falando aqui de questões voltadas para a cidadania, né, e a insatisfação dos moradores do bairro Ipiranga, nós sabemos que o senhor também representa a lei de alguma forma, pois é um policial militar. O senhor pretende acionar judicialmente toda essa situação aqui, informar isso talvez ao Ministério Público, até mesmo para que não venha a acontecer novamente? É, Elvis, com certeza, a gente, através da nossa assessoria jurídica, a gente já está providenciando isso, nós iremos levar isso ao conhecimento do Ministério Público, porque nós queremos buscar os responsáveis que organizou esse evento com total irresponsabilidade, né, porque se por um momento tivesse procurado a associação ou a comunidade, nós teríamos auxiliado eles a viabilidade de fazer ou não esse evento. Para você ver, a gente tem aqui uma festa já bem conhecidíssima na cidade de Teofotone, que é a festa de padroeira do São Pedro, né, que acontece aqui na Praça do Ipiranga. Depois do período da pandemia, esse evento, que ele tem participação direta da Igreja Católica do bairro Ipiranga, ele foi suspenso, justamente por quê? Por causa do período da pandemia. Então, a gente, nos últimos anos, ela está suspensa, a gente fez ela, assim, com restrições, restrições, só apenas com comércio de comidas, que a pessoa vinha aqui e pegava no seu veículo para não aglomerar, e agora a gente é pego surpresa com o Carnaval na Praça do Ipiranga. Como que um evento que é de importância para a comunidade e até para a cidade, que é a festa de São Pedro, ela não está sendo realizada na Praça do Ipiranga, como que a nossa comunidade iria querer realizar um Carnaval em plena pandemia na Praça do Ipiranga? Então, a gente vai buscar aí, levar o conhecimento do Ministério Público para que ele ordene aí uma investigação para descobrir quem foi o organizador desse evento, porque consequências gravíssimas aconteceu aqui, trouxe para a comunidade. Por exemplo, não havia banheiro químico, né? Então, os carros que ficavam estacionados nas proximidades eram utilizados para as pessoas urinarem, expondo as partes íntimas de frente dos portões das residências, urinando nas garagens das residências e isolou totalmente esse quarteirão, fechou o trânsito sem nenhum critério. Então, isso aí não foi bom. Deixar claro outra coisa aqui também, para a comunidade Teofotone, que nós, moradores do Ipiranga, a Associação dos Moradores, a gente não tem nada contra as pessoas utilizarem os espaços públicos. A gente só quer que eles ajudem a gente a cuidar, nos ajudem a cuidar, a preservar, ter um respeito pelos espaços públicos. A gente, por exemplo, a gente tem vários projetos aqui no bairro, através da associação, projeto Empresa Amiga, projeto Minha Rua Tem Nome, e com esses projetos a gente... O mínimo que teria que acontecer é vocês serem informados. No mínimo, a gente teria que ser informado para a gente auxiliar eles na organização ou não, falar que podia, que não podia, e se fosse realizar, com certeza nós não iríamos ser a favor, porque é do momento que estamos passando a questão de saúde. Então, a gente está decepcionado com esses organizadores, a gente não gostou mesmo e vamos identificar quem são os responsáveis por essa organização. Tá certo. Muito obrigado aqui ao Newton Barbosa, presidente da associação. Inclusive, nós estamos aqui com os microfones abertos, caso essas pessoas que estejam envolvidas nessa organização, nessa festa que aconteceu aqui nesse período do Carnaval na pracinha do Ipiranga, queiram se manifestar, trazer também os seus esclarecimentos, o espaço é democrático, mas realmente houve uma insatisfação por parte de toda a comunidade, nós fomos acionados e viemos aqui para fazer esse registro, né, para que as coisas possam ser resolvidas da melhor forma possível. As imagens do Giancarlo, a reportagem é de Elvis Passos. Obrigado. 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 Obrigado.